Primeira coisa, vocês tem que entender, uma parte crucial, velho, a equalização nenhuma pode, tipo, antes de você resolver isso do volume do que em qualquer outro processo, é o volume, beleza? Então, por onde começar, comece regulando os volumes. É basicamente isso aqui que a gente vai seguir. Então, depois de colocar todos os instrumentos no mixer, que é a ferramenta que a gente vai usar pra mixar, né? Mixer, mixagem, a gente deve ter ligado aí. Depois de colocar todos os instrumentos no mixer, nós vamos regular o volume um por um, usando um processo que eu chamo de leveling, beleza? Eu vou ensinar pra vocês. Consiste em aumentar, em abaixar todos os instrumentos, na verdade, abaixar todos os instrumentos da track, do som, né? Vamos botar aqui do som. e ir aumentando um de cada vez com o intuito de atingir o equilíbrio maior. É o seguinte, rapaziada. Nesse patamar inicial da mixagem, a gente começa, depois de ter montado o beat, depois de ter colocado ele na playlist, a gente começa regulando os volumes. É essencial que você faça isso. Porque é muito importante que você note, velho, que cada instrumento tem que ter um volume específico. E, tipo, o volume de um instrumento pode afetar a música inteira, velho. Pode destruir uma música, de verdade. E é por isso que eu digo, vocês têm que se atentar demais a esse tipo de coisa. Porque, velho, uma pessoa que sabe regular bem os volumes dos instrumentos, o resto tudo fica muito fácil, velho. De verdade. Muitos de vocês têm problemas com regulagem de volume de qualquer instrumento, velho. Eu vejo que muitos de vocês, logo no início, me viam assim, tipo, ó, Matisse, tu veja esse beat aqui? E aí, às vezes eu vejo que o hi-hat tá muito alto. Às vezes eu vejo que o clap tá muito alto. Às vezes eu vejo que o heroate tá muito baixo. Às vezes eu vejo também que o kick tá muito baixo e que a melodia tá muito alta. Então, vamos... Nessa parte aqui, mano, a gente vai... Ó, acabar de uma vez por todas com esses problemas, beleza? Beleza?